Salve, salve, rapaziada, ligada aqui no canal do Farido, arroba passarinho95, chegando com mais um conteúdo de Grêmio por aqui, sejam todos muito bem-vindos, aproveita e te inscreve aqui no canal do Farido, somos mais de 210 mil inscritos, por que que tu tá de fora dessa lista? Chega mais, te inscreve aqui no canal do Farido, também ativa as notificações, o sininho pra não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui, também chama no like no final do vídeo, eu quero saber a tua opinião e pra saber a tua opinião tem um espacinho aqui reservado só pra vocês deixarem os seus comentários, beleza rapaziada? Bom, vamos falar de Luizito Soares e o futuro deste grande ídolo do futebol mundial e que esse ano de 2023 veio jogar aqui no Grêmio, né? Sob os nossos olhos, que está fazendo as suas últimas partidas, mas será que Luizito Soares está realmente fazendo as suas últimas partidas pelo Grêmio? No jogo da última quarta-feira entre Grêmio e Flamengo, o empresário Celso Rigo, um dos caras que bota dinheiro no Luizito Soares, um dos investidores que auxilia o Grêmio a pagar o salário de Luizito Soares, deu uma declaração na zona mista antes da vitória do Grêmio sobre o Flamengo pelo placar de 3x2. Abrindo aspas para Celso Rigo, vamos lá, Soares já manifestou a intenção de não permanecer, já está com outros rumos definidos na carreira dele, então acho que isso vai ser uma página virada, mas ele contribuiu muito em todos os sentidos, tanto dentro de campo quanto na parte do aumento de associados. Então, agora está definido, ele vai seguir a carreira dele e acho que é um caminho sem volta. Agora é pensar em renovação no final do ano para ter um time competitivo para a Libertadores. Eu não sei, é o que se pregou lá atrás, é ir para os Estados Unidos, em princípio sim, 90% que Luiz Soares seja jogador do time do Inter Miami dos Estados Unidos. Ele não falou o nome do time, eu que estou falando aqui, o Celso Rigo falou que é provável 90% que o Soares vá jogar no futebol dos Estados Unidos, mas a gente sabe que o Inter Miami tem uma oferta, está preparando uma oferta para Luizito Soares. Rapaziada, lembra que eu falei para vocês comentarem aqui no vídeo? Então, seguinte, quero saber de vocês, vocês ainda têm esperança que Luizito Soares permaneça no Grêmio, sim ou não? Será que o Celso Rigo estava despistando ou será que o Celso Rigo deu a real ali e que, de fato, Luizito Soares deve ir mesmo cumprir aquele seu acordo no meio do ano de sair ao final da temporada do Grêmio? Quero ouvir os teus comentários, quero ler os teus comentários, melhor dizendo, então, tem um espacinho aqui destinado para vocês. Beleza, rapaziada? Eu sou o arroba Passarinho95, vou ficando por aqui e a qualquer momento eu estou de volta com mais vídeos sobre o Grêmio aqui no canal do Farid. Tchau, tchau!